É, já são quatro da tarde a hora de levantar Hoje é meu plantão, eu tenho que trabalhar Peguei minha ferramenta e vesti meu uniforme Era minha 380 e minha farda da ocre Logo eu subi o morro, palmeando a favela Essa era a minha missão, pelos becos e biela Mas quando a noite caía, o clima ficava tenso Eu travava e acelerava, e até hoje eu me lembro Que durante aquela noite, dinheiro era nossa meta E nossa mina de ouro, era o peixe e a pedra Só que com o desacerto e pão, eu não esperava Era assim, comandado de busca, favela Tava cercado, os mota filha da puta Chegaram na enrusfida E o objetivo deles, era tirar a minha vida Só que como bom bandido, a fuga foi de cinema Tomei dois tiros na perna, mas sei que valeu a pena Porque hoje estou aqui, representando o morro Pois um dia eu falei, que só saiu daqui morto E pros manos que hoje sofro, trancado atrás das grades Estou sempre pedindo a Deus que logo chegue a liberdade Chega a liberdade, que os manos estão te esperando Sou MC Stone, eu sou Falcão do Morro Pode manter a calma que o Vara já tá chegando Chega a liberdade, que os manos estão te esperando Sou MC Stone, eu sou Falcão do Morro Pode manter a calma que o Vara já tá chegando Os mota filha da puta, chegaram na enrusfida E o objetivo deles, era tirar a minha vida Só que como bom bandido, a fuga foi de cinema Tomei dois tiros na perna, mas sei que valeu a pena Porque hoje estou aqui, representando o morro Pois um dia eu falei, que só saiu daqui morto E pros manos que hoje sofro, trancado atrás das grades Estou sempre pedindo a Deus que logo chegue a liberdade Chega a liberdade, que os manos estão te esperando Sou MC Stone, eu sou Falcão do Morro Pode manter a calma que o Vara já tá chegando Chega a liberdade, que os manos estão te esperando Sou MC Stone, eu sou Falcão do Morro Pode manter a calma que o Vara já tá chegando Chega a liberdade, que 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 o Vara já tá chegando